Na minha prefeitura, um das perguntas a gente já pode levar para a discussão para que a gente veja o nosso procurador, juntamente, chamar o sindicato e ver que forma a gente pode modificar isso. Ou através de mim, ou para aquele funcionário que ganha até sem salário, salários mais baixos, quebram o P, que pode ter, ou não. Então, por isso, eu quero dizer que o maior carinho eu vou respeitar ele, ele sabe disso, e que vou levantar uma discussão especial, para que a gente possa ajudar, assim como eu dei aquilo a bom de R$ 100,00, para que os servidores ganhassem a parte dele. Então, vou olhar com carinho, e quero que você ajudasse o servidor. No tempo. Obrigado, professor. E pela hora, teremos a resposta do candidato Aniciano, do Luiz e do Sistema. Obrigado. A gente sabe que o valor de alimentação, muitas vezes, a gente é colocado como se fosse salário. E o valor de alimentação não é salário. Então, a gente tem que pensar. Eu acho que se o funcionário está dependendo do valor de alimentação, do salário, então é uma questão que tem que ser discutida, que tem que ser revisto o salário dele, e não colocar no salário dele o que ele realmente precisa para sobreviver. Não colocar o valor de alimentação como salário. porque o valor de alimentação é para todos os funcionários que estão trabalhando. Então, se nós começamos a pagar o funcionário, dando o valor de alimentação para ele, fica em casa. Acaba incentivando, às vezes, não é o caso de muitos funcionários, mas a gente tem preço, a gente sabe, que muitos funcionários, às vezes, ele usa mal o dinheiro, e acaba se valendo do valor de alimentação para outras coisas. Então, o valor de alimentação é para o horário que ele está trabalhando, no período que ele está trabalhando. Isso é um respeito com dinheiro público. Agora, se o salário dele realmente não está de acordo com o que ele precisa ganhar, tem que, através dos indicados, através das categorias de formação, tem que reivindicar o salário justo. E não ficar colocando o valor de alimentação como salário. Daqui a pouco, como o funcionário deu qualquer probleminha, já está com o direito, porque ele vai ser regulado igual. Então, é muito mais fácil. Ele está em casa recebendo o valor de alimentação e usando o dinheiro justo. Então, gente, vamos ter responsabilidade. Se o salário não é bom, vamos discutir, vamos melhorar. Mas não vamos ficar usando o valor de alimentação para a pessoa levar para casa como se fosse parte do salário. Eu, particularmente, não adoro. Obrigado. Muito bem. A resposta da pergunta do candidato Castelo. Quero parabenizar o Marcelo por uma resposta correta. Porque não é porque a gente quer ganhar a eleição, chega aqui, tudo é muito fácil. Prometeu que não é possível cumprir. E você foi muito coerente, então, com essa resposta. Porque o servidor, ele é muito, ele é muito importante para a municipalidade. Mas nós temos que ter a responsabilidade como gestor maior e ver o que pode e o que não pode. Não é porque queremos ganhar a eleição, chegar aqui e dizer que é tudo muito fácil. E é assim que a gente trata realmente as questões. E quem me conhece, o Alvo, sabe, tudo se coloca à mesa quando é procedente. E eu quero dizer nesse momento aqui, quando nós fizemos o plano de cargos salários, nós tivemos a responsabilidade de olhar realmente de pessoas que estavam ganhando miserávelmente mal, gente. E que dentro de um ano, ou menos de um ano, estavam se aposentando com R$ 700, R$ 800. E essas pessoas foram para casa com salários de R$ 1.300. Está aqui, vocês que conhecem, nós não precisamos tampar o sol com a peneira, viu, Alvo? Nós temos que ser corretos também. São colegas de trabalho que merecem respeito, até porque quando um ganha muito mais do que o outro, alguém está perdendo com isso. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Como gestor e ordenador de despesa e receita. Saber o que temos que fazer, mas sempre com uma ampla discussão. E realmente, no meu entender, não é procedente quem fica em casa, querer enrolar, sei o que vai ver, mas é procedente, gente. Tem que respeitar quem está trabalhando, sim. Obrigado. E assim encerramos o terceiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito de Viguaçu. O próximo bloco será com perguntas da plateia. E antes disso, vamos fazer um breve intervalo de cinco minutos para os assessores conversarem com os candidatos e quem quiser ir ao seu alento. A gente, nós vamos respeitar os tempos para poder nos terminar por dia. As professoras que estão ali no livro, no ar, falam na discussão. Quarto bloco, com as perguntas da plateia. Os presidentes puderam encaminhar suas perguntas aos candidatos através das assessoras, diretoras do Sina Rui, a Manu e a Cris. Elas mesmo entenderam o que eu falava. As perguntas já foram avaliadas pela assessoria jurídica e que também agora serão feitas aos candidatos. Temos três perguntas aqui. A primeira pergunta vem para a plateia. Não vamos revelar, não vamos passar o nome de quem faz. A pergunta que é a seguinte. O trabalho dos servidores branchais é exaustivo, sendo a jornada de trabalho de quatro horas semanais, de quarenta horas semanais, excessiva e que penaliza o trabalhador. O servidor reivindica a redução da jornada para trinta horas semanais. Candidato, qual a sua posição? Pela hora, então, previamente sorteada, começa respondendo o candidato Castelo sobre a redução da jornada para trinta horas semanais. Dois minutos, candidato. Bom, todos nós sabemos, né, quando foi feito o concurso que o trabalho seria para quarenta horas. Agora, quem me conhece sabe que é uma discussão que podemos analisar, não tem dúvida. Agora, isso não é feito assim literalmente. Nós temos que discutir e fazer uma proposta imparcial que não venha prejudicar o aumento que a gente tem que dar a todos os servidores. Porque tudo que você beneficia uma classe dentro da Prefeitura, você tem que ver que alguém vai ser precificado porque o limite de contas para o servidor é do todo. Se você trabalhar e beneficiar um, eu até entendo que o servidor público braçal da Secretaria de Obras ele ganha ainda muito pouco. Mas eu me lembro que o nosso querido manequinha, o eletricista, ganhava miserávelmente mal como é que ia manter uma família, não sei como é que ele manteve até aqui. A exemplo dele tinha outros servidores. E hoje, de setecentos, ele passa a receber mil e trezentos. A exemplo de tantos outros que também tiveram essa situação. Quem não conhece o manequinha, não existe. Todos os colegas que vocês conhecem, porque ele é uma das pessoas mais antigas da Prefeitura. Então, quando nós fizermos isso, nós temos que fazer algo com o sindicato, com muita responsabilidade, e ver até onde nós podemos pisar. Eu sempre digo, a receita do município tem que caminhar paralelamente. Quando eu estiver com 2008, eu já falava isso. Vamos fazer sempre com responsabilidade e respeitando todos os funcionários. Não dá para fazer só com uma classe. Mas estou aberto para a discussão. E agora, responde a pergunta sobre a redução da jornada para 30 horas semanais com o candidato Tuta. Dois minutos. Eu quero agradecer a esse servidor, essa pessoa que fez a pergunta, e dizer que realmente é uma situação pouco complicada. de a gente decidir e aqui com dois minutos se desistir, se a gente precisaria de uma discussão mais ampla, até porque, primeiro, nós temos uma lei e essa lei tem que ser respeitada. Então, teríamos que fazer a alteração dessa lei para reduzir essa carga horária. E isso tem que ser discutido junto com o nosso procurador para que, junto com o sindicato e como o nosso partido é o Partido Democrático e como eu contentei hoje por ano através do orçamento participativo ou vim disputando a comunidade e sempre a gente fez o melhor para o município, não para mim, mas sim para o município que são o nosso, o nosso, que paga as contas, né, nós temos que se discutir. mas eu vejo que se discutimos não só aqui e outros estados também se dados, porque muita gente fica com o servidor 40 horas de trabalho semanal e ele não produz aquele que poderia produzir em 30 horas. Então, tem que ser revisto, se tem condições de fazer, que ele vai trabalhar por produção, talvez por produção ele vai trabalhar menor, por que ele não fazer isso? em vez de cobrar 8 horas semanais para trabalhar por produção, produzir um trabalho de cada hora semanal está ganhando o que vai embalado. Então, ele pode criar ou melhorar a situação que muitas vezes também a situação financeira dele não é ruim, não tem o salário que precisa e ele precisa de uma comunidade a mais para fazer o pescado de uma hora para ganhar o seu direito para completar o seu orçamento. Então, nós estamos na exposição e vamos discutir com esse servidor e com o sindicato. A pergunta é sobre a redução da jornada de trabalho das 30 horas semanais e quem responde agora é o candidato no céu com 2 minutos. É, é uma situação aqui um pouquinho mais complicada porque a gente sabe que reduzir cargo horário também vai precisar de mais como de obra, né? Porque tem um serviço a ser de espaço. Então, se ele for para reduzir cargo horário, a gente vai clicar no outro problema que teria o problema de mais gente a ser contratado. E hoje no Brasil, felizmente, com os planos do governo Lula e da Dilma, está faltando operários. Então, não temos mão de obra sobrana, você sabe, principalmente mão de obra na ação. Então, você reduz e aí você vai buscar essa mão de obra. Não sei como vai resolver. A questão é muito pequena, temos que discutir, não estou falando que não pode ser feito, mas temos que discutir muito isso aí. Por quê? Será que não é melhor a gente não recuperar mais esse funcionário para que ele trabalhe no período integral de 40 horas semanais do que diminuir horas e talvez até reduzir o trabalho dele? Muitas vezes acontece. Então, o que acontece? Não é que vai reduzir. Não aumenta algumas vezes o que ele podia ser passado. Então, de repente, seria muito mais interessante. Dar um atrativo mais para ele e para que ele ficar. Mas, se tiver que reduzir o fornecimento vamos discutir junto ao servidor, vamos achar a menor forma possível, porque o PT é isso. O PT é o partido que discute nas casas sociais com o servidor. O PT é o partido dos trabalhadores. Você sabe disso. A gente está sempre do lado dos trabalhadores. Então, não queremos aqui querer enganar vocês. A gente está querendo fazer um projeto que seja duradoso e que possa atendê-lo. Não dá para ficar pensando assim, olha, eu posso ser bonzinho, ver os outros tudo aqui, quando chega a manhã na prática é tudo diferente. Aí vocês vão dizer assim, poxa, que cara de foco? Foi para mim, falou uma coisa e lá fez outra. É isso que a gente quer, o melhor dos servidores. A gente quer, o melhor dos servidores. O que nós estamos nos candidatos da prefeita do Ipico Azul e a próxima pergunta da plateia, a Secretaria de Obras se encontra subcarteada dos veículos vendados com mais de 19 anos de uso. Qual a...